Cadastro de Materiais do tipo volume. Para cadastrarmos um material do tipo volume, como silicone, por exemplo, clicamos no ícone Base em Materiais, clicamos no botão Novo e inserimos o código do nosso material. Clicamos em Aceitar, colocamos uma descrição para o nosso material e definimos o tipo de cálculo como volume. Classificamos o tipo do nosso material. Posteriormente, classificamos e organizamos o cadastro do nosso material dentro do sistema PrefWise. Clicamos no botão Salvar. Posteriormente, já podemos visualizar na aba Materiais o nosso material cadastrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti